Eu preciso fazer um lugar que tenha muitos tuchos Eu vou fazer minha casa Ai meu Deus, tô me cagando todinho galera É um relâmpago bom, caralho não, né? Isso é só isso Pois existe tudo isso de lava Não posso fazer isso Não posso fazer isso Você vai até não ser o meu corpo Não posso fazer isso Um do que ele está piando Se eu não sou eu E eu falo não Eu não sei mesmo Dizendo Wednesday Um do que ele vai ter aqui Um do que ele vai ter 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 O que é isso aqui? 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 que buraco mais fundo ainda que a gente que eu que não queria silêncio galera é porque não galerinha é bem bicha que pode me dar oi um cogumelo Ai, morra, morra, morra Vocês vão me dar um choque Mata, matei a planta Mata, matei Água, atacar águas Águas, águas Chuva de águas Atacar Tô fazendo uma guerra E esse foi o vídeo, galerinha Eu sei que eu não falei nada Ih, menina